Letícia foi reprovada no primeiro vestibular, no segundo veio a aprovação na Universidade Federal de Goiás. Um fator foi fundamental entre um resultado e o outro. A cota que foi o que fez com que eu pudesse mesmo não ter uma base suficiente para passar no vestibular normal, por questões não de inferioridade minha, mas por questões de ensino mesmo, ensino deficiente do colégio público. Então, essa questão das cotas me ajudou bastante a entrar no segundo vestibular. Letícia foi da primeira turma de estudantes que foi aprovada na UFG por conta das cotas. Atualmente, metade das vagas são para estudantes negros ou pardos que vieram de escolas públicas. Em 2017, pela primeira vez, a Universidade Federal de Goiás submeteu todos os candidatos aprovados por cotas a uma banca examinadora. O presidente da Comissão de Verificação de Autodeclaração explica que não é analisado se o candidato tem algum parente negro ou pardo, mas sim as características que ele apresenta. O aspecto é tão somente fenotípico que tem que ser analisado. Então, nós estamos falando da cor de pele, nós estamos falando de outras características físicas do candidato. No último Enem, 1.439 candidatos aprovados na UFG se declararam negros ou pardos em todas as unidades no estado de Goiás. Desses, 133 tiveram a matrícula indeferida porque não cumpriam as exigências previstas no edital. Índice de 9,1%. O presidente da comissão explica que a análise foi criada para evitar fraudes. Quem foi barrado e acredita que foi injustiçado ainda pode entrar com o recurso. Ele se sentindo injustiçado, ele tem por direito constitucional poder entrar com o recurso para fazer o questionamento sobre aquilo que ele julga ter sido injusto, aquela decisão injusta. Letícia considera as cotas uma decisão acertada. Se hoje ela tem um bom emprego, foi por conta da formação universitária. Antes das cotas eu não tinha perspectiva de entrar na faculdade, de entrar no mercado de trabalho. O que eu imaginava para a minha vida era um emprego, como diria assim, um subemprego. Depois que eu consegui entrar na universidade, logo eu mesma fui correr atrás de estágio. E foi o estágio que foi primordial para hoje eu conseguir estar na colocação que eu estou.